Bem, faz tempo que o pessoal tá me perguntando, Eduardo, quais foram os melhores livros que você leu em 2020? Então, provavelmente agora, todo final de ano, começo do ano seguinte, eu vou gravar um resumão do que eu li de melhor. Já adianto que é tudo livro de não-ficção. Ficção não é muito minha jogada, não. Eu até li sete livros de ficção em 2020, que foram os sete livros do Harry Potter que eu li com as meninas. A gente começou a ler logo no começo da pandemia, elas se empolgaram, a gente leu tudo. Muito boa a série que não leu ainda, principalmente com o filho, vale muito a pena. Mas a lista dos meus dez são todos não-ficção, basicamente nada a ver com medicina. Alguns, lógico, tudo dá pra você tirar aprendizados pra vida, pra medicina, mas nenhum deles tem correlação direta com medicina. Vai ter um só, que em um capítulo ele fala alguma coisa, mas tudo fora da medicina. Então, vamos lá. Um dos temas que eu gosto de estudar muito é sobre finanças. Então, provavelmente o melhor livro de finanças que eu li esse ano foi esse daqui, do Charlie Munger. Charlie Munger, The Complete Investor. É do Tim Griffin é o nome, eu acho que não tem em português esse livro. E ele fala muito realmente dos princípios de vida e de trabalho do Charlie Munger, que é o sócio, o parceiro de Warren Buffett. Todo mundo já ouviu falar de Warren Buffett, né? Tido como o maior investidor da história, o Charlie Munger tá ali junto com eles e eles são meio que um amálgama, né? Ao longo do livro você vê muito bem isso, que um complementa o outro. É bem interessante. Ele fala os princípios gerais dele que dá pra usar pra vida também. Exemplo, um conhecimento de finança que você pode usar pra medicina. Círculo de competência. Círculo de competência é o quê? É ali aquela área que você domina bem melhor do que os outros, né? Então, em medicina a gente vê muito isso, né? Você tá falando comigo, por exemplo, sobre cardiologia, eu acredito, eu, mais do que cardiologia, do que a maioria dos médicos, né? Até por ter feito a formação, ter o site do Cardiopapers, enfim. Mas, se você chegar pra mim, ah, um parente chega e pergunta, Eduardo, uma dúvida de urologia e tal, não é uma coisa que eu vejo mais no dia a dia, né? Então, está fora do meu círculo de competência. Lógico, se tiver aquelas interações, o basicão todo mundo sabe, né? De rastreio de câncer de próstata, fazer ou não fazer, as controvérsias que existem. Se o paciente tá com algum sintoma urinário, você consegue orientar e tal. Mas, certamente, eu não tenho expertise pra orientar um tratamento numa coisa mais avançada de ouro, enfim. Então, você tem que saber qual o seu círculo de competência e se atender a ele. Ter a humildade de dizer, olha, isso aqui tá passando no meu círculo de competência, ou eu vou ter que pedir ajuda pra um outro especialista, um amigo, alguma coisa, encaminhar o paciente, ou vou ter que estudar sobre aquele assunto, enfim. Então, tem vários detalhes que ele diz em relação a investimento, especificamente, mas que você pode transpor pra vida real. Um cara inteligentíssimo, o Charlie Munger. E todo o livro é baseado em, coloca citações dele e depois coloca como é que você pode usar aquela citação que ele fez especificamente num discurso, alguma coisa, pra sua vida real. Ótimo livro. Outro livro muito bom, o Começo pelo Porquê, do Simon Sinek. É um cara muito conhecido no empreendedorismo, né? Onde ele vai defender justamente isso, antes de você se preocupar em como eu vou fazer alguma coisa, algum projeto, ou o que eu vou fazer especificamente, você tem que saber a motivação, o porquê de você querer fazer aquele projeto, aquela mudança de hábito, o que quer que seja. E ao longo do livro ele vai dando vários exemplos disso, e comparando, ele usa muitos exemplos de empreendedorismo, por exemplo, comparando a Apple, né, que tem um porquê muito bem definido com outras empresas, né? E mostrando porquê a Apple, por exemplo, conseguiu expandir o seu domínio pra vários campos que, a princípio, não tinham nada a ver com a área original. Se a gente pensar, a Apple surgia ali como uma empresa de computadores, né, na década de 70 e tal. E aí, hoje em dia, parece ser muito natural. A gente sabe que tem iPhone, que tem iPad, que tem iTunes, parte de música, enfim. Parece muito natural, porque a gente viu essa evolução acontecendo. Mas se você fosse voltar ali, 30, 40 anos, o que é que uma empresa de computador tem a ver produzindo coisas de música, como um iPod ou um celular? A princípio, nada, né, mas aí ele vai mostrando, né, toda a arquitetura por trás. Livro bem interessante, que mais uma vez a gente pode transpor pra qualquer projeto que a gente vai fazer na vida. Inclusive, no curso de produtividade eu falo muito isso. Você vai começar um hábito novo, ah, quero passar na prova de título de cardiologia, quero passar na residência, na instituição X ou Y e tal. Por que você quer? Essa é a primeira pergunta, né? E aí vem a questão da autoavaliação, né, afirmação socrática, conhece a ti mesmo. Na hora que você sabe o motivo que você quer, aquele motivo, como diz Nietzsche, né, quem tem um porquê forte aguenta quase todos os combos, né, por mais árduo que seja o caminho, você tende a resistir. Livro muito bom, clássico de predidorismo. O próximo, Hábitos Atômicos, do James Clear, é um livro bastante sobre produtividade, né, como conseguir instituir hábitos bons a longo prazo, como conseguir tirar, impedir hábitos ruins que você cultiva hoje em dia, mas que no longo prazo vão lhe causar mal. Então, é um livro bem didático, bem direto ao ponto, vale muito a pena. A gente também cita muito ele no curso de produtividade, porque ele é um livro que é bem pragmático. Ele mostra caminhos simples pra você conseguir fazer isso. Melhorar hábitos bons, impedir hábitos ruins. Outro de produtividade, o Essencialismo, do Greg McKeel, acho que é assim que pronuncia. Bem legal também, falando sobre o poder do foco, né, de você ver que grande parte das coisas que você acha que são importantes não são tão importantes assim. Tem poucas coisas ali que têm o potencial de mudar muito o seu futuro. Você deve focar nessas, tirar o ruído que está ali ao redor. E você focando nessas coisas específicas, você pode ter aquele ponto de inflexão. E você, com um trabalho não tão grande, você conseguir melhorar muito a sua qualidade de vida. Também um livro muito conhecido na parte de produtividade e empreendedorismo. Fechando aqui a sequência de produtividade, esse daqui, que é o livro do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer, que é o método GTD, né, em inglês, né, Getting Things Done. Esse aqui, provavelmente, top 3 livros de produtividade que eu já li. Ele fala do método GTD, que a gente adaptou em algumas coisas, a gente fala muito também no curso de produtividade. E esse aqui é um livro muito prático. Os outros dois que eu falei de produtividade, ele fala de aspectos mais genéricos e tal. Esse daqui não, esse daqui é aquele negócio, olha, você tem que fazer uma lista de tal jeito, a lista, você vai organizar assim, assim, assado, você pode usar programa tal, x, y. É bem prático ele, a gente fala muito dele também no curso de produtividade, vale muito a pena. Agora indo para assuntos diversos, esse daqui, A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, excepcional. Ele é muito bom, eu gosto muito da parte hoje em dia de copywriting, que o pessoal chama, que é justamente escrever textos, né, elaborar roteiros, que a gente usa muito, até para as lives da gente. Como é que você faz uma live interessante, você tem que seguir um roteiro, né, começo, meio e fim. Enfim, aqui ele explica muito bem como você faz essa Jornada do Escritor, baseada muito na Jornada do Herói. Jornada do Herói, com certeza eu já vi vários filmes que seguem a Jornada do Herói, que é aquela jornada que tem um herói principal ali, pensa em Star Wars, Rei Leão, Procurando Nemo, enfim. Um milhão de filmes de Hollywood que seguem a Jornada do Herói, começa ali, o personagem principal meio incompleto, está faltando alguma coisa, ele vai sofrendo uma série de passos ao longo da história, vai se transformando como personagem, e ao final da história ele é uma pessoa diferente do que ele era, ou um bicho, né, do filme, se for o Rei Leão, ou uma pessoa diferente do que ele era no começo da história. E a gente, como a consciência coletiva humana, tende a se correlacionar muito com esse tipo de história, tanto é que o pessoal continua fazendo aí ano após ano em Hollywood, dezenas e centenas de filmes usando a Jornada do Herói. Mas é muito interessante, mesmo que você não tenha interesse em copyright, né, do tipo, é muito interessante porque vai lhe ajudar a ver enredos de filmes e de livros de forma diferente do que você via antes. Muito bom o livro. Ainda na parte de empreendedorismo agora e biografias, a biografia de Steve Jobs, do Walter Isaacson. O Walter Isaacson é um dos caras que faz biografia mais conhecida dos Estados Unidos, ele fez do Steve Jobs, tem o de Da Vinci, que eu tô lendo, tá ali no meio, tem o de Benjamin Franklin, Albert Einstein, então é um cara muito conhecido. E esse livro é um livro maiorzinho, são 600 e poucas páginas, mas é um livro muito interessante porque ele vai, primeiro, ah, eu não gosto tanto de biografia porque fica aquele negócio, começa ali na infância e demora 500 anos, é diferente. Ele já começa no primeiro capítulo, já vai colocando uma série de insights, depois ele é uma leitura super tranquila, super fluida, e ele dá muitos insights da vida de Steve Jobs, né, muitos. e ele foi o próprio Steve Jobs que chamou ele pra fazer a biografia, né, e Steve Jobs era bem cri-cri, você vê isso ao longo do livro, ele era bem detalhista e tal, então pra ele chamar um cara pra fazer a biografia dele em vida, é porque o cara escreve muito bem, realmente. E aí você pega vários insights que, ah, Eduardo, mas não me interessa pro empreendedorismo e tal, enfim, ainda assim vale a pena, porque é um cara que moldou, né, a civilização moderna aí dos últimos 30 anos e tal, todo mundo tem, ah, eu não sou fã da época, eu uso outro tipo de aparelho, não tem problema, ainda assim é uma coisa que você sabe que o mundo ficou diferente por causa dele, né, então é muito interessante você ver a trajetória, ver os altos e baixos, como ele se recupera, né, ele foi demitido da Apple, a empresa que ele ajudou a criar na década de 80, volta 10, 15 anos depois, a empresa tava descendo, ele transforma na empresa, pelo menos agora quando eu tô gravando o vídeo, se eu não me engano é a empresa mais valiosa do mundo, transforma, né, na empresa mais valiosa do mundo, sai do mercado só de computador, vai pra outros campos, enfim, interessantíssimo o livro, vale muito a pena ler. Outro, o livro do Harari, o Harari ficou muito conhecido, né, e o voo Noah Harari, ficou muito conhecido pelo Sapiens, né, que é um blockbuster, esse daqui é um dos livros dele, o Sapiens eu não li ainda, tá na minha lista, mas tem esse aqui, 21 lições pro século XXI, então ele fala muito sobre possíveis disrupções, o que é que pode acontecer no futuro, obviamente, e lações, né, mas livro muito interessante, em um capítulo específico ele fala, foi a exceção que eu disse, todos os livros não tem nada a ver com medicina, talvez esse aqui seja uma pequena exceção, porque tem um capítulo onde ele faz ilações em relação a possíveis futuros da medicina, inteligência artificial, talvez a gente tenha um médico aí da inteligência artificial do Google, da Apple e tal, é bem interessante, acho que é sempre interessante a gente saber, né, o que pode vir aí pela frente, óbvio que uma grande parte das coisas que ele fala aí provavelmente não vai acontecer, como qualquer previsão de futurologia, mas a escrita é muito boa, é muito fluida, e tem detalhes muito interessantes pra gente pensar, daqui a 10, 20, 30 anos, como é que pode estar o mundo, recomendo. Ainda, eu acho, eu não me lembro se eu falei que eu ia acabar com o empreendedorismo, mas não acabei não, tem o livro de Flávio Augusto, que é um cara que eu acho espetacular, Flávio Augusto foi o fundador da WiseUp, que é uma escola de inglês muito grande, e ele vai falar basicamente como ele surgiu ali praticamente do nada pra virar literalmente um bilionário, né, a escrita também é muito boa, ele fala várias situações da vida dele, o nome é ponto de inflexão, porque ele fala de 10 pontos de inflexão que aconteceram na vida dele, caminhos onde ele estava ali meio que numa encruzilhada, e geralmente ele tomou a decisão que eu acho que a maioria não tomaria, e você vê como é isso, né, a vida da gente é fruto das decisões que a gente toma em alguns momentos, tem sorte, obviamente, no meio, alguns chamam sorte, outros chamam intervenção divina, mas enfim, coisas que não estão no seu controle, mas é um interessantíssimo livro, é um livro que dá pra ler em um, dois dias, e é bom também a gente ver, né, a gente admirar grandes empreendedores, o mundo não é só de Steve Jobs e empreendedores internacionais, tem muito empreendedor brasileiro que faz toda a diferença, que emprega milhares e milhares de pessoas e que a gente pode se basear, sim, aqui no Brasil, o Flávio Augusto é um cara que eu tinha conhecido um pouco antes da pandemia, vinha lendo muito os outros livros dele também, mas esse é o melhor, na minha opinião, escutei muito podcast, enfim, é um cara que eu sigo muito, é um dos casos que eu considero a que aumentou a distância, tem muitas horas que eu penso assim, tem alguma hora em relação ao empreendedorismo no CardioP, eu falo, olha, o que é que o Flávio Augusto faria? Então, mesmo que você não seja empreendedor, acho que vale muito a pena, um cara admirável brasileiro, enfim, vale muito a pena, segue ele também no Instagram, Geração de Valor, muito bom o perfil dele. E por fim, último livro, Princípios do Ray Dalio, quem acompanha a gente no Instagram, já viu falando várias vezes, já falei em live, já falei em vídeos do IGTV e YouTube, Princípios do Ray Dalio, espetacular, o Ray Dalio, resumindo, é um cara do mundo de finanças lá dos Estados Unidos, um cara bilionário também, super bem sucedido, ele está há décadas e décadas lá na ponta da parte de investimento lá nos Estados Unidos, num setor específico, e esse livro aqui, o objetivo dele é Princípios, o nome, ele fala no começo que é o seguinte, olha, se eu morrer daqui a 1, 2, 5 anos, enfim, para meus filhos, para meus netos, tudo que eu tinha para ensinar, basicamente está aqui, nesse livro, baseado em Princípios, e aí vem primeiro, vem o conceito de Princípios, o que é Princípios, enfim, são aqueles nortes que você deve ter, que sempre que você está numa situação difícil de escolher, você volta lá para os seus Princípios e diz, olha, o que é que meus Princípios dizem, então é interessante isso para a vida, independentemente de finanças, de empreendedorismo, enfim, mas ele fala várias dicas, tanto de trabalho, quanto para a vida, que você deve seguir, e, putz, é um cara que se provou ao longo do tempo, ao longo de décadas, um livro muito bem estruturado, também é um livro maiorzinho, eu acho que tem 500, quase 600 páginas, mas também é uma leitura fluida, você vai tranquilo, vale muito a pena, Princípios Ray Dalio, essa é a décima recomendação que eu dou. Gostou da lista? Achou interessante? Comenta aí para a gente, compartilha também o vídeo com amigos, com familiares, e é isso, fica ligado que a gente está sempre colocando dicas de leitura no Instagram, ou no site da gente, fica ligado.